Abraço de luz e paz, alma querida. Você sabe melhor do que ninguém da grande indústria de células-troncos que nós temos na medula óssea. E também que são elas que transformar-se-ão tanto nas hemácias, quanto nas plaquetas, quanto nos linfócitos. E que os linfócitos se dividem em duas grandes famílias, que são os A-granulócitos e os granulócitos. E na família dos A-granulócitos, os linfócitos e os monócitos. E sabe também que os linfócitos vão dividir-se em linfócito B e linfócito T. E que o linfócito B, ao nascer na medula óssea e ser ativado, ele se transforma para o criador dos anticorpos. Ele se transforma em plasma óssea e vai criar os anticorpos, criou as armas. E se ele dividiu em linfócito B e T, o linfócito T se divide em três grandes famílias também. O citotóxico, que é o natural killer, que é a célula que tem poder climaterápico, se treinada adequadamente para tal. Ela já é, mas precisa ser direcionada. E depois tem os supressores, que vai regular a sua ação. E os auxiliares, que vão ajudar tanto na ativação do linfócito B, para transformar-se em plasmócito, quanto na ativação dos monócitos que nascem na medula óssea e amadurecem na glândotina, quando ativados, transformar-se nos macrófagos. A gente tem uma noção mínima e ao mergulhar a nossa mente, nos transportando para dentro da medula óssea, já com o plano definido, os objetivos de desintegração das células cancerígenas ou outras enfermidades, no meu caso foi das células cancerígenas, eu convoco as células-tronco e vou entregar a minha encomenda. Por essa noção básica que tenho de cada elemento, vou idealizando desde os monócitos, nas subdivisões, até chegar no citotóxico, que seria o natural killer. Antes eu já ativei o linfócito B, que transformou-se em plasmócito, para criar os anticorpos. Agora tem o natural killer, pronto para usar os anticorpos, e tem o macrófago para ajudá-lo na limpeza, se é o caso do câncer em especial. Então quanto mais conhecimentos temos desses elementos, e você é um expert nesta área, se passar isso para os pacientes, eles vão participar da sua cura, ajudando-te no trabalho, ou você pode ativar o universo dos seus pacientes, mergulhando na medula óssea, convocando as células-tronco para transformarem nesse exército que você quer direcionar para a atividade X. Então como nós sabemos, quanto mais conhecimento, quanto mais amor, quanto mais nobres objetivos, mais intuições teremos, porque nós já fomos esses seres, nós só vamos relembrar de nossas memórias. E por ter sido esses seres, só sabe mandar quem sabe fazer. Nós mergulhamos lá e nos apresentamos para eles como se fossem semelhantes. Eu me apresento para as células-tronco como uma célula-tronco. Se ela não sabe fazer o que eu pretendo, eu mesmo me transformo no elemento almejado para que ela possa entregar-me a encomenda. De modo que, se eu estou mergulhado no universo dos agranulócitos, lá no linfócito B, para subdividir em B e T, e o B transformar-se em plasmócitos. E ao mesmo tempo, o T em citotóxico, que é o natural killer, os supressores que vão regular a sua ação e os auxiliares que vão ajudar na sua ativação e dos seus vizinhos, do linfócito B e os monócitos, e eu me transformo em tais elementos, como está em nosso livro, como se fosse uma transfusão de alma. Eu me transformo e crio o cenário e imagino tanto os plasmócitos sendo criados, os macrófagos e o natural killer, e a ação deles, o que pretendo com eles. Eu vou imaginando os tecidos exados, as células rebeldes, os elementos envolvidos nas estruturas cancerígenas ou não, e ao mesmo tempo, visualizando o que eu pretendo, a desintegração das células enfermas e até de tecidos, a reconstrução dos mesmos, baseado no que Joana de Ange também nos ensina. As ideias enobrecedoras, o que eu quero fazer de nobre a partir daqui, os planos de futuras ações benéficas, ideias e planos, são portadores de energias equilibrantes que vêm das imanências de minha consciência como valores norteadores e das substâncias de outras vivências e do meio em que me encontro para transformar-se na matéria-prima. de modo que, de acordo com a sequência na qual ela afirma, o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, mentalmente, moral, espiritualmente, etc. projetando-se no tempo em condições de equilíbrio. Então, ver-se daqui a pouco em condições de equilíbrio. Ver-se recuperado. Eu já me vejo recuperado naquilo que pretendo. Assumindo as responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretendem ser tarde. Então, nesse sentido, eu já me vejo fazendo diferente do que eu fiz, porque com os mesmos comportamentos eu não vou resolver os mesmos problemas, mas com a mudança comportamental eu já me vejo comportando-me diferente, tanto na alimentação quanto em todas as áreas do ser e do saber. E agora, vendo-me recuperado, assumindo novas responsabilidades, desenvolvendo novas atividades de acordo com o meu projeto, todo esse exército entra em ação no dizer de Joana de Ângeles. Desenhado um objetivo interior, de imediato, forças complexas se apresentam para que o mesmo seja conquistado. Do nosso cenário, o impulso será esse. E a partir daí, o centro Kundalini traz da natureza os elementos e entrega para o centro genético que vai formar os elementos subatômicos e atômicos, que entrega para o centro vital, que vai transformá-los em forças vitais e o centro vital entrega para a medula óssea, que vai criar os novos elementos, automatizá-los segundo as diretrizes do sistema gástrico, enriquecê-los segundo as futuras emoções. e você sabe que o nosso coração tem um cérebro, por mais que seja formado de 40 mil células nervosas e ele próprio, o coração, de 65% a 67% da sua massa são células nervosas, ele tem duas vezes mais a capacidade de enviar informação para o cérebro que o cérebro a ele. mas ao mesmo tempo tem 5 mil vezes a mais a capacidade vibracional da parte da energia eletromagnética. E agora, com essa intenção enobrecedora na mente, enriquecendo o próprio cérebro, enviando para o coração que vai multiplicar no mínimo 5 mil vezes a potência, nós vamos mergulhar nas células, vamos até o interior dos microvórtices de energias para dinamizar a sua produção com a nossa intenção, que está lá no interior dos microtúbulos, na intimidade do citoesqueleto mergulhado no citoplasma. E a partir daí, a nossa interação com o DNA mudando tanto o fenótipo, o comportamento desequilibrado da célula, quanto o genótipo, a programação para dias vintouros. Em linhas gerais, seria isso. E a partir daí, tudo que pensarmos, sentirmos, falarmos e agirmos, e ao mesmo tempo, tudo que comermos, fisicamente falando pelo sistema digestivo, tudo que respirarmos, tudo que ouvirmos, ou seja, tudo que canalizarmos através dos nossos sentidos fisiopsíquicos, estaremos dando continuidade, dando respaldo para que aconteça tal realidade, ou complicando a situação, desmentindo na prática o que preguei nessa visualização, nesse diálogo amoroso. Em linhas gerais, para o momento, seria isso. Um grande abraço e muita paz. é isso.